E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3DUOS, tá chegando agora muito bem-vindo ao canal, não deixa de se inscrever que é bem importante pra nós E também se já conhece o canal, deixa o like que também é bem importante pra nós, não custa nada, é muito rápido Galera, hoje eu vou falar aqui, ó, regras do Dragominion, meu primeiro Kingdominion, né? Uma variação infantil do Kingdominion, né? Que já tem outras variações como o Origins, como também o Queendominion e o Duel, né? Então nesse jogo aqui, pra jogar com os pequenos, né? Os jogadores com, obviamente, com regras muito mais simples Eu gosto muito de jogar jogos de tabuleiro com os pequenos, principalmente com minhas sobrinhas E esse aqui é mais um que eu gostei demais, então resolvi fazer o material pra vocês aqui, as regras desse jogo Pra vocês aprenderem a jogar com os pequenos e iniciar eles nessa vida aí dos jogos de tabuleiro Então sem mais delongas, vamos lá conhecer então o Dragominion da Paper Games, como é que se joga esse jogo aqui Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos, muito mais que uma loja, seu lugar de diversão Muito bem, pessoal, então vamos aqui pra regra do Dragomino, né? Meu primeiro Kingdominion Outra franquia aí que eu adoro muito, né? Sou fã do Kingdominion, o Origins, que chegou há pouco tempo também Tem o Kingdominion, tem o Kingdominion Duels Então, nós vamos ver esse aqui, que é o pra pequenininhos, né? Um jogo super divertido, dominó, uma coisa que as crianças estão acostumadas a jogar Então ele lembra isso, traz uma diversão muito bacana Pessoal, preparação Eu vou simular uma partida pra três jogadores aqui Então cada um vai receber um dominó inicial Que é esse daqui, tem a bandeirinha da cor do jogador aqui, então, tô com três Tu vai espalhar os ovos na mesa, de acordo, deixando as cores agrupadas aqui, né? Então nós temos aqui todas as seis cores de ovos agrupados Tu vai pegar a caixa, vai embaralhar aqui as peças de dominó e vai deixá-las aqui pra serem tiradas E no início do jogo tu já saca quatro, né? Toda rodada tu vai sacar quatro, independente da quantidade de jogadores Escolhe-se o primeiro jogador Esse jogador ganha aqui o dragão E ele vai começar O que ele vai fazer? Ele vai escolher uma dessas peças que estão aqui, né? E quando ele pegar essa peça e encaixar no seu dominó aqui, né? No seu domínio, né? Ele pode encaixar de qualquer maneira Mas quando ele encaixa terrenos iguais, né? Elas têm que ser encaixadas, obviamente, perpendicularmente aqui Não tem nenhuma limitação de região e posição Mas sempre que ele encaixa e forma um parzinho Por exemplo, se ele fizer isso aqui Ele formou esse par Então, pra cada conexão que ele faz Ele vai pegar um ovo daquela cor Então, por exemplo, esse ovo aqui O ovo de neve, ele vai pegar e vai virar Opa! É um ovo quebrado Que pena, isso aqui não vai valer nada Sempre que o jogador pega um ovo quebrado Imediatamente ele pega o dragão Aqui, né? Nesse caso, já estaria Mas vamos dizer que o dragão tivesse com esse jogador Imediatamente ele pega isso aqui O jogador que terminar com esse dragão Vai ser o próximo na primeira rodada O que que poderia ter surgido aqui? Poderia ter surgido um bebê dragão E aí ele também colocaria aqui E esse cara seria o quê? Seria um ponto no final do jogo pra ele Cada ficha E tu vai deixando as fichas aqui Então, continuando essa rodada Por exemplo, esse jogador poderia pegar aqui, ó Ele ia fazer uma conexão Então ele ia pegar aqui, ó Opa! Ovo quebrado Então o dragão já vem pra ele E por último, esse cara aqui Ficou com muitas opções no momento O que que ele pode fazer? Pode colocar aqui assim E aí acabou a rodada O que aconteceu? Sobrou essa peça Essa peça é descartada Por isso tu sempre abre 4 e descarta Próxima rodada Tu vai fazer o quê? Tu vai abrir mais 4 peças Só que agora Quem vai começar É o jogador que tá com o dragão Vai ser esse aqui Uma coisa que pode acontecer, pessoal Tu fazer mais de uma conexão em uma vez Vou dar um exemplo aqui Vamos dizer que esse jogador tá assim Ele tá com essa configuração Durante o jogo E ele encaixa essa peça aqui Melhor ainda Vamos botar essa outra peça aqui ainda E ele encaixa essa peça Repara aqui que ele fez o quê? Ele fez uma conexão aqui Aqui de floresta Então ele vai pegar Esse ovo aí, né? Que é o ovo da floresta Que é esse aqui Um quebrado E aqui Outro quebrado E aqui também Ele também botaria Um bebê dragão Então pra todas as conexões Tu fizer Tu vai puxar Isso aí Pode ser mais de uma por vez E uma última observação, pessoal É que cada componente Cada família de ovos Aqui tem sempre 7 bebês dragões Ou seja Aquelas que tem mais ovos Mais chance de ter ovos quebrados Aquelas que tem menos ovos Mais chance de ter bebê dragões E pessoal O jogo vai indo assim Até acabar essas peças aqui Acabou essas peças Finaliza a rodada E a gente vai pra pontuação final E aí, pessoal O final é o seguinte Os jogadores contam quantos bebê dragões Eles têm Cada um vale um ponto Quem tiver com a mamãe dragão Ganha mais um ponto E o vencedor É quem tiver mais pontos Em caso de empate Vence quem tiver mais ovos quebrados E se a gente tiver empate Bom Aí eles dividem a vitória Pessoal Jogo de regras muito simples Mais um jogo infantil Maravilhoso Se tu quer jogar com crianças pequenas Joga com a minha sobrinha Se divergem demais E depois, né? Que eu tiver em crack Disso aqui Já dá pra mudar um King Dominion Depois um King Dominion Origins E assim vai Certo, galera? Espero que tenham gostado De mais um vídeo de regras Aquele abraço Até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho